Eu gostaria de, inicialmente, dizer que a sessão hoje está bastante interessante, porque estamos agora recebendo demandas extremamente importantes que precisamos discutir com profundidade. Uma dessas acaba de ser mencionada aqui pelo vereador Coronel Meira e que nós tivemos a oportunidade de discutir por diversos momentos o ano passado, desde a primeira audiência pública chamada pelo vereador Marquinhos de Souza no início do ano de 2020, depois em duas oportunidades eu tentei realizar a mesma proposta de audiência pública, tentando aprofundar um pouco as questões que tinham sido desenvolvidas por uma consultoria contratada para que nós tivéssemos um plano completo sobre a destinação de lixo e, inclusive, a forma de cobrança de tarifa. E nas duas ocasiões em que tentei fazer audiência pública, as audiências foram desmarcadas pelo prefeito e depois, em outras duas oportunidades, nós conseguimos realizar audiência pública. Então, a gente já vem de um longo período discutindo marco legal do saneamento, nós estamos discutindo o projeto que foi concebido para Bauru, nós estamos discutindo a forma de tarifação e agora, nós estamos em setembro de 2021 e a gente tem, neste governo, o primeiro contato com uma proposta que visa aquilo que nós entendemos a tarifar a coleta, a destinação do lixo, o que hoje os valruenses ainda não sofrem com essa tarifação, não é verdade? Então, o que é importante nós falarmos nessa sessão é que os bauruenses podem se preparar, porque está chegando uma nova taxa. Então, além da água, além do esgoto que nós pagamos para ser tratado e ainda não é, agora o bauruense vai pagar também pelo seu lixo, pela sua produção de lixo, que pode, né? Pode sim ser avaliada como uma água que é consumida, né? Quer dizer, a gente compra água e a gente paga água, esgoto e lixo, né? Ou a gente pode também estar pagando esse lixo de uma outra maneira, como foi mencionado aqui, pela área construída. De qualquer forma, é um debate que nós precisaremos fazer. Nós precisaremos fazer porque é a nossa obrigação, não é um debate que nós gostaríamos de estar fazendo, não. Pelo menos eu tenho certeza que muitos dos colegas não gostariam de estar falando de mais uma taxa para aqueles que moram em Bauru, né? Eu acho que nesse momento cruel em que todos vivem, né? Mais uma taxa é algo realmente que não estava previsto, né? Por mais que nós tenhamos falado já há algum tempo, ainda parecia não ser realidade. Mas agora eu acho que a gente tem que começar a entender que isso vai chegar e que isso não é o desejo dos vereadores dessa Câmara Municipal. Não é um projeto dos vereadores da Câmara Municipal. Esse é um projeto da Prefeitura Municipal de Bauru. Que isso fique muito claro, né? E eu conto com a colaboração de todos os colegas vereadores para que nós deixemos cada vez mais claro, né? Que nós fazemos o debate, mas essa não é a proposta da Câmara. Essa é a proposta da Prefeitura. Por mais que exista aí toda uma legislação que direcione para a instituição de taxas nesse sentido. Mas isso eu gostaria de deixar claro aqui e dizer que entendo que seja extremamente oportuno que a gente faça mesmo audiências públicas várias para tratar dessa questão, né? Porque o bauruense não pode ser surpreendido com mais um boleto, né? Ou no mesmo boleto, aquele que já paga a água, o esgoto também, e de repente receber ali mais um valorzinho para pagar com relação ao lixo, né? Que pode ser um valorzinho, pode ser um valorzão, tá certo? Com relação à destinação e tudo mais, a gente sabe, né? Que é difícil. A gente acabou de ver um grande problema com relação ao lixo reciclável sendo apontado aí, né? E a gente torce para que seja resolvido, né? O que a gente quer é que cada vez menos lixo seja enterrado. Que o reciclável seja realmente reciclado, né? Então, vamos continuar discutindo.